Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo. Eu me chamo Nietzsche, do projeto Dois Vejantes na Estrada, e agora eu quero mostrar para vocês esse belo motorhome Mercedes-Benz no modelo MB180. Ele é no ano de 1995, é um furgão tipo motorhome. Muitas pessoas estão querendo iniciar nesse novo estilo de vida, e vendo que a procura desses motorhomes está aumentando cada vez mais. E esse aí é um custo-benefício com valor muito acessível. Então, ele faz 12 quilômetros com litro, tem luzes laterais, tem placa solar também, um furgão de quatro bocas e forno, tem uma geladeira de 220 volts, micro-ondas também, banheiro químico, para quem conhece aquele porta-pote, muito conhecido aí pelas pessoas que têm motorhome. E ele também tem uma coisa muito interessante, que é a entrada de luz, 120 volts e 220. Isso é uma coisa muito importante. E conforme eu vou falando aqui, eu vou passando as fotos para vocês verem e conhecerem ele melhor. E esse belíssimo motorhome está custando apenas 25 mil reais. Isso não dá para acreditar, ele está super completo. É só colocar gasolina e pegar a estrada, porque ele está super completo, ele tem tudo o que você precisa para você ter esse novo estilo de vida aí, tá? Então, conforme eu vou falando agora, as fotos vão passando. E para maiores informações e telefone para contato do proprietário, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês tenham interesse, ligue para ele ou entre em contato pelo WhatsApp, falar com o Eduardo, é o responsável aí que está por esse motorhome. Está custando apenas 25 mil reais. É a Mercedes-Benz, modelo MB, 180, ano de 1995. Ele está muito inteiro, muito completo. Já tem energia solar, que é uma coisa aí que vai ajudar muito. Tem forgão, tem geladeira, tem banheiro químico, entrada de luz, 110, 220. O que você mais está esperando por apenas 25 mil? Entre em contato com ele. E um forte abraço e até o próximo vídeo.